E aí meu povo, estamos aqui, mais um dia de gravação A gente tá indo pra Canidé, gravar lá Aí tá aqui o elenco da comunidade, ó Isso aí é medo de perder o cachê E aí, já foi pra Canidé? E aí, tu já foi pra Canidé? Eu não, lá eu ouvi dizer que tem um bicho de duas cabeças, né? Mulher, sem comentários, viu? E tu, Felipe, já foi pra Canidé? É a primeira vez Quais são as tuas expectativas pro dia de hoje? As melhores Foi pra Quintura E tu, Jaimil, já foi pra Canidé? Eu fui vestir de São Francisco pra pagar uma promessa Qual era a promessa? Não sei, a minha mãe que fez, nunca me contou Por isso tu tá indo de novo, porque não deu certo E tu, Cleciane, já foi pro Canidé? Duas vezes a pé Minha nossa senhora Duas vezes a pé O que foi que tu fez pra pagar uma promessa dessa? Eu não fui de promessa, fui pra aí mesmo, a galera E tu já foi pra Canidé? Todo ano eu ia, quando era criança Todo mês de julho Você é religioso, né? Sim, demais Bastante, né? Muito E tu, então, tu já foi pra Canidé? Mulher, já, porque... Tu sabe, minha família é de lá, então eu tô... Ah, tua família é de lá Então tu vai ver teus parentes, além da gravação Eu não, mas vou E tu, antes, tu já foi pra Canidé? Nunca nem andei de ônibus A primeira vez Mentira, rapaz E tu, amor, já foi? Já várias vezes Já fui me apresentar Já fui atrás de boy Gente, mas sabe por quê que ela já foi? Porque ela é rodada Ela é muito rodada Olha, que tá postando isso aí Não, é pro canal E aí, gente, estamos aqui Tá todo mundo animado, ó E falar aqui com o Gil, né? Gil! O Gil e a Lídia Vocês já foram pra Canidé? Todo mundo Eu fui pra minha avó Tu sabe que é perigoso ir aí na frente, né? Só pegar o clico É melhor você me sentar, né? Já foi, Gil, pra Canidé? Eu fui pra minha avó, minha avó Hã? Fui com a minha avó Foi pra casa da tua avó? Não, fui pra minha avó, pra lá Ah, não sei Foi muito bom, muita emoção A gente tá indo agora Pegar o fake toy Vocês estão vendo o silêncio Que tá aqui dentro do ônibus Vamos ver se esse silêncio Vai permanecer quando ele chegar, né? Todo mundo aqui gosta muito dele É Sim! Sim! Eu sou artista Perda da frente, ó A gente vai começar a gravar agora Minha câmera, ó A 74R, a melhor câmera que tem, viu? Não pegarei ela, até sim Ele, eu juro que essa câmera é dele A minha câmera que eu comprei Passei até o Rio Já foi pra Canidé, Feio? Hã? Tu já foi pra Canidé? Fui, mas o diretor da sua loja Diz que tava lotado Aí devolveu a minha mãe Tá de chapa? Hã? Ele é morro Tá gravando, é quem vai levar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora todo mundo tem uma parada aqui, ó Pra gravar uma cena Aí a gente tava na cena Um pouco filmando, ó Tchau, tchau O pessoal da comunidade aqui Tão gravando, ó Tão tudo doido pra ir almoçar, ó É ali, né? É ali Quero um autógrafo, hein, Dinah? Tudo bom? Tudo bom, velho? Tudo bom Tchau, tchau 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 Chegamos aqui no zoológico Tchau, tchau 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 Tchau, tchau